Pô, a gente já tá com vários equipamentos Minhas, né? Ó, a gente vai fazer Aqui, então tá, ó, conta do pé E volta, e a gente não vai Usar só como espéria, a gente vai usar como bloco Também, né? Isso Vai lá e volta Pra gente estimular bastante Panturrilha Oiê Oiê Ai, que chique, é muito Viu, Ruth? Você deixou o tutorial? Eu quero ganhar o prêmio Criatividade do ano Eu fiz uns livros Dentro de uma caixa Legal E amarrei a caixa Ótimo Ótimo, vai ser muito Essa aula é muito boa, gente Eu vou criar uma versão dela mais avançada Pra noite E também vou repetir essa versão Para mediar no sábado Sábado a aula são as 10 da manhã Então quem puder faça Olá, Celinha Que legal te ver Muito bem Tá a sua amiga do palco que está fazendo aula com a gente também A Cintia Lopes E o Celia Ela está aqui na nossa sala virtual também Olha, deixa eu ver meu amigo Américo Então a gente vai trocar o pé Então a gente vai trocar o pé Vamos fazer a mesma coisa pro outro lado E estão Gente, qualquer dificuldade que vocês tenham Por favor, me comunique lá no privado Pode ser de qualquer ordem assim Que tiver o meu alcance Eu vou fazer pra ajudar A gente só está aquecendo, né Aí a gente vai agora voltar pro primeiro pé Eu vou fazer um trabalho Isso é da jornada colística Não é do esteque É isso aqui Pra soltar Bem esse arranjozinho aqui Do trocânter E a gente vai fazer alternando O que quer dizer alternar? Quando o meu pé estiver lá pra frente O amor posta pra lá frente E essa altura é ideal Ideal pra gente poder Soltar realmente essa base, né Quem fez aula comigo lá na fisiotrata Lembra que eu sempre dava esse procedimento A Lúcia também trabalhou muito com isso E então Coloca o lado O outro pé A mesma coisa Eu vou lá E aí Vamos imaginar que a gente fique mais uns dois meses, né No isolamento Que eu acredito que vai acontecer Aí a gente vai dobrar o tamanho do estético, tá bom? Na verdade a altura dele Então se tiver revista Essas coisas não jogue fora Porque provavelmente você vai precisar Então eu tô aqui E eu vou pensar isso Eu subo Chuto Desço Troca Subo Chuto Desço Troca E eu vou fazer isso aqui Só que tem que ser divertido Não divertido Mas tem que ser algo assim Normal pra você Trabalhar com essa coordenação Toda vez que sobe Um joelho É o braço oposto Que sobe junto Tá vendo? Por exemplo Vai assistir um noticiário Não desfaça esse step Já deixa ele no cantinho Vai ouvir uma música Ouve um noticiário Fica fazendo isso mesmo A altura dele tá pequenininha Mesmo pra quem tem uma condromalácia Mais avançada Não Não vai ser um problema Porque a gente não tá Descendo frontalmente a escada Só subindo, tá? A gente vai pensar em torcer agora Eu subo e torço Eu subo e torço E eu não posso perder esse próprio troca lá atrás Eu tô ouvindo muito audiobook Fazendo step Tô ouvindo os dois audiobooks por dia Tô reestudando italiano, né? Que foi uma língua que eu cresci ouvindo Só no step No agul paterno ele tá vendo Lixa na torção Excelente Ó O meu dá Eu fiz dar uma lateral assim Mas eu vou com medidas de segurança Inverter ele Deixei ele mais nesse sentido agora Tá vendo? Porque eu vou fazer isso, ó O pé tá aqui Troca, ó Ah, eu tenho dor no joelho Vou ficar assim, ó Não tenho dor no joelho Porque eu vou fazer isso altinho, ó Não tenho dor no joelho E você tem dor no joelho E eu tenho dor no joelho Eu tenho dor no joelho Uma vez por semana a gente vai ter uma de steg. Steg de início, só pra gente fazer os aquecimentos, queimar um pouquinho de caloria, trabalhar no torno brunoso. Depois ele vira o bloco a Enger e a gente vai fazer as adaptações dele a Enger e depois ele vira o bloco a pilar. E a gente faz a última parte entre lados. Se eu tenho facilidade, eu vou fazer o braxamento, ó. Na lateral. Se eu não tenho, gente, continua só aqui. Quem tá com grande joelho, não abusa. Faz só o trabalho lateral. Se pra mim tudo bem, eu faço o braxamento. Perguntaram pra mim assim, ó, se tem alguém na minha casa, eu queria que a pessoa pudesse fazer junto. Se tiver, deixa a pessoa fazer junto com você. Sem problema. Ok, parei. Volto aí daquele jeitinho que ele tava no começo. Eu vou ficar assim, ó. Só pra vocês verem o que vai acontecer. Eu vou pôr o meu pé esquerdo aqui, tomá-lo. Aí eu venho caminhando com esse pé direito, ó. Vai alongando. Vai alongar a panturrilha. Vou imaginar que pra mim aqui já tá alongando demais. Eu paro, ó. Calcanhar aqui, tá no chão, tá vendo? No chão. Se eu tenho facilidade, né? Eu continuo lá à frente, ó. Quando eu chegar no meu limite, eu flexiono o joelho e fico. Aqui eu vou ficar. Pra voltar, gente. A gente vai fazer assim. Eu vou tirar lá. Não vou ver ainda, tá? E vou fazer esse trabalho, ó. Fundo e volto na beirinha. É tudo adaptado. Pode ser que às vezes eu tenha cinco materiais corredores. A gente fica sempre atento. A gente se arruma. Sem problemas. Tá ali. Ok. Coloca o pé. Lá na lateral, eu vou começar com o outro. Vim pra ativar de novo. Botei lá o outro pé. Quem tem o tratamento diz que eu tive. Ah, essa é a coberta doido aqui. É igual fazer isso de vez em vez. Vai até onde você pode. Vim pra ativar. Vim pra ativar. Então, a gente vai pensar isso, né, que eu flexionei um pouquinho a perna da frente ou não, dependendo da facilidade, né? E aí eu vou levantar ali o calcineiro e voltar, estimulando o retorno penoso. E aí, excelente, a gente vai voltar. Bem, tem que arrumando ele de novo, né? Ok, eu vou deixar assim, vai ficar no sentido do comprimento, né, pra frente. E aí, a gente vai se sentar nele. É impressionante como só essa diferença, assim, do plano do chão, já vira uma parede e a gente consegue fazer muitas coisas, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou inspirar, as pernas se elevam, solto, estendo os braços, tá? Eu vou lá, inspiro. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Vou fazendo o meu tempo. Inspiro e solto. Excelente, ó. Sentei, eu faço assim, ó. Leve o meu tempo mais pra trás. Aqui a gente tem uma barra muito boa para meditação, mas o objetivo dessa postura nesse momento é alongar o quadrado lombar, que eu vou lá frente aqui. E devagarzinho, a gente está retornando. A sua mão esquerda vai para o seu joelho direito, a sua mão direita ela tenta pegar assim, o bloquinho, tá vendo? Ah, mas eu não consigo, você pega assim, se você não quiser, mas se você puder, você vai tentando pegar o bloquinho para você ir alongando bem o seu tronco. A gente trabalha com essas duas alavancas. E então devagarzinho a gente vai retornando. Fazendo a mesma coisa que para o outro lado, mão direita e no joelho esquerdo. A mão esquerda vai pegar o lado aqui, olhamos por cima do ombro. E a mão esquerda vai pegar o lado aqui, a mão esquerda vai pegar o lado aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou pôr o meu só um pouquinho mais pra cá Pra ganhar espaço pra mostrar o que vai acontecer As pernas pra vocês Mão lá no chão, eu tô apoiada Em cox Como que eu faço isso? Eu levanto assim Coloquei o cox Beleza, aqui eu sei que É o começo da postura Então eu vou fazer esse trabalho ruim de tirar Olho lá atrás Solto As pernas se estendem e eu faço três trocas Aí eu vou lá Pés no chão E inspiro Aí se eu não conseguir fazer isso, vai ter uma opção E solto E eu sempre troco Por exemplo, se eu comecei com a esquerda Depois eu começo com a direita Quem não conseguir pode fazer só assim Tá bom? Porque às vezes tá com dor no ombro Se eu conseguir, eu inspiro E Solto Vamos lá Inspiro Solto 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 Qual a Eu sei que é Aня Quem é que eu fiz Eu nãoorrho Ok, então, do jeito que estamos sentadinhos aqui, eu vou deixar a perna esquerda estendida, segura o meu joelho direito. Solta. Vou imaginar, assim, que você está fazendo a primeira experiência hoje, né, nesse step adaptado. Você sabe que vai ser um material importante para você, mas você sente que está meio duro ainda. Nada, ó, nada vai te impedir de dobrar um cobertor e colocar ele em cima dele para ficar mais fofinho. Bom, nessa hora que a gente faz no chão, até melhor. Se precisar, pode fazer. E vão ter aulas que a gente vai, que eu vou indicar isso, que a gente vai trabalhar de outras maneiras também. Troca a posição. Outro lado. Outro lado. E a gente agora vai trocar a posição. Inspiro, solto. 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 Excelente. Sentei nos disquios. Vocês que são meus alunos, vocês sabem, tem essa diferença entre sentar em mísseis e sentar, fazer apoio no toque, né. Sentei, vou deixar minha perna direita estendida. Joelho esquerdo dobrado, o pé está lá na parte interna da coxa, beleza. Só que eu vou inspirar. Soltar. Deu, vou lá de novo. Eu inspiro. E solto. Ah, pra mim é fácil por as mãos saírem, então a gente vai por atrás, ó. Inspiro. E solto. Se não é fácil por atrás, continua na frente. Inspiro. E solto. Passando o seu tempo. E a gente vai parar agora nessa posição, onde era a inspiração de uma pasta ser a inspiração da outra série. Eu inspiro e eu solto. Então, agora eu vou colocar aqui no lateral. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. E solto. E aí eu vou me ajeitar de novo. Como eu faço esse tipo de distorção, é só pra entrar no plano frontal de novo, né? Aí eu vou lá. Eu vou até onde eu consigo. Vou imaginar que seja aqui no tornozeiro. Aí eu inspiro e imagino que tem um corpo puxando um pouco da minha cabeça pro óculos da frente. E eu solto assim no cotoneiro do chão. E eu inspiro. E solto. E eu inspiro. E solto. E eu inspiro. E eu solto. E eu inspiro. Respira e solta. Respira e solta. Ficamos muito bem, a gente vai voltando. Curta as suas pernas, descansa um pouquinho. Eu vou aproveitar só pra pegar meu periquito que ficou no outro, como ele tá chorando, ele tem que estar junto. Ficou, hein? Aqui, ó. Fica aqui quietinho, tá bom? Tá? Então, a gente vai estender a outra perna. Estendemos a outra perna e a gente vai começar aquele mesmo trabalho. Eu inspiro e eu solto. Agora, segurando lá a minha perna esquerda. E inspiro. Se é fácil deixar as mãos aqui à frente, eu tento deixar atrás. E solto. E expiro. E solto. E expiro. E solto. E solto. E expiro. E solto. E solto. E solto. E solto. Então, aqui onde é a respiração desse ritmo, passa a ser a respiração do próximo ritmo. Inspiro e solto. Desvolto lateralmente. Inspiro. E solto. 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 Muito bem. A gente vai segurar onde for possível agora. Pode ser para o dozeiro, 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 pode ser para o dozeiro. Tem que ter uma forma. Respira na articulação. Eu inspiro quando a gente estiver puxando o corpo da minha cabeça para o alto de a frente. E eu solto, pendendo. A coluna na frente. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Isso. Esse mini-step, nesse momento, ele funciona como um bloco ainda. Ele faz com que meu quadril fique entre o vertigo. E eu consiga render com muito mais segurança a execução do alça, a execução da rostura. O que é o dozeiro, o que é o dozeiro? Ok. Muito bem. A gente vai voltando. A gente vai voltando. E aí eu vou pedir para vocês, eu sei que vocês estão em casa, né? Que vocês peguem também uma alfada agora. Tá? Bota uma alfada assim simples na casa de vocês. Quem não tiver alfada, que eu sei que tem gente aí que é super minimal do estar. O travesseiro também está valendo, tá? Gente, vocês não têm noção de tudo que dá para fazer com esses materiais. É muito legal. Ó, tá aqui a alfada, certo? O estético. Eu vou encaixar a alfada assim, ó. Que eu vou criar um suporte que é parecido com a Bervé ou com a Rosu, para eu trabalhar o abdômen superior, que senão eu posso realmente machucar a cervical. Estou aqui, ó. Que daí vai ficar um encosto super bonzinho para eu fazer esse trabalho. Eu me expiro, solto. Eu me expiro, solto. Fica até fácil para ver, né? Puxa bem o abdigo para dentro. Puxa o pé na direção do corpo da cabeça. Puxa. Puxa. A gente está lá atrás. Aí quando eu for subir, ó, eu vou subir fazendo torção. Inspiro, solto. Torção. Inspiro, solto. Torção. Inspiro. 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 Excelente. Excelente. muito bem, vou ficar assim do lado, ó, ah, mas eu tô achando que não tá tão bom aqui uma coisa, se você quiser dobrar mais, tá, só uma bocada, vou por duas, ok, mas aqui tá bom o que a gente tá fazendo, a gente vai fazer esse trabalho, inspira, solta, não precisa levantar a mão, inspira, solta, inspira, solta. Ok, muito bem, aí a gente vai fazer um pouco, o quadril vai fazer um pouco, o quadril tá em cima, viu? A perna de baixo vai ficar estendida fora do chão, a perna de cima tá no chão lá atrás, aí ela vai subir e vem pro chão à frente. E aí vai acontecer assim, o braço e a perna tem que fazer movimentos contrários, que é de compensação. Se não, a gente vai ficando muito encolhido, gente. Enquanto a criança corre livremente, ela faz quase que esse arranjo corporal, o bailarino faz muito isso, né, bailarino contemporâneo, pessoal das artes marciais. Então, é uma forma da gente conquistar essa ausência do movimento que a gente tá tendo, tá bom? Inspira, quando a mão vai pra trás, solta quando a mão vai pra frente, a perna executa o movimento contrário. A perna de baixo fora do chão, ela tá em sustentação pelo adutor, isso é importante pras coxas. Exatamente. Excelente. Aí a gente vai fazer assim agora, debaixo dobra. A de cima tá estendida. Mão de cima no chão. Antebraço, debaixo do braço no chão. Palma das mãos abertas e dedos com nenhuma estrela do mar. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Solta o ar subindo. Inspira, descer. Solta. Claro que queima o bumbum. E aí Muito bem. A gente vai sentando. Fica assim, ó. Nessa posição. Tá vendo a perna que tá apoiada? Eu fico à frente. Volta a perna que tá aqui. E a gente só vai dar aquela alongada pra dar uma aliviada e fica. Não vai direto pro outro lado. Não vai direto pro outro lado. Passa super rápido essas aulas que a gente tem com técnicas vistas, né? Falta só um quarto de aula pra acabar. Vocês já fizeram três quartos da aliviada. Bom, voltei. O joelho da frente é seguro que eu não vou postar ele e eu abro o centro do meu pé. Cuidado com câmera, gente. Vai com calma, né? A perna que tá atrás estende. E a gente vem assim só um pouquinho aqui à frente, né? Quem tem dor no joelho, se precisar aliviar esse joelho da frente, quiser deixar o pé assim, pode também, tá? 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 Devagar a gente se senta, assim, um pouquinho à frente. Não fazemos nada, é linda. A gente só plantar no ator. Respiramos profundamente. O principal ensinamento do desótipo que a minha budista, do budismo que eu e o Marco seguimos, né? É assim, haja conforme as circunstâncias e esteja presente. Então, os mestres sabem que a gente vai ser sempre cobrado se fizermos o melhor com aquilo que tínhamos no momento. Recursos, conhecimento, relações, nossas intenções e trabalhar o seu corpo físico e a sua energia é uma forma, com certeza, de você trabalhar com esse princípio de faça o melhor com o que você tem, haja conforme as circunstâncias. Então, muito bem, a gente vai fazer agora pra esse lado, né? Então, a gente deixa ele assim, apoiadinho. A perna de baixo, a frente, a perna de cima, pra trás. E a gente vai lá, aquele trabalhinho. Sempre tem um lado que é mais difícil. Com certeza, esse é o meu. E aí? E eu inspiro descendo e eu solto subindo. E aí? E aí? Obrigado. Excelente. Vamos deixar, então, o quadrinho embaixo. A perna de baixo, ela vai ficar assim, fora do chão. A perna de cima para trás. O braço de cima para trás. Eu vou fazer esse trabalho de inspirar. O braço abre. Solta. Já está melhor na câncer. A gente faz essa alternância. Inspira. E solta. A perna de baixo não se mexe. islands 生as. Entretiando. Vamos lá. Sabe a nossa cozinha. Sa CICO emproximo. Uva vai. Seja bem,енное vid thread. Excelente, aí a gente vai se ajeitar de novo, o braço de baixo. Flexionado, tá no braço no chão, as mãos abertas, palma de cima, apoiava no chão, dobro a perna de baixo e solto, expiro, solto, expiro, solto. Excelente, muito bom. Então, a gente vai deixar as coxas em cima do step, separem as suas mãos, que nem se você fosse um cachorro bulldog, dedos bem abertos, dedo médio a ponta frente. A gente vai fazer esse trabalho básico de flexãozinho, ó. 45% do seu peso tá descarregado lá no step. Excelente. De uma vez a gente vai botando, de menos direito, sobre esse arranjo e a gente vai deixar a perna esquerda estendida e a gente faz círculo pra fora. Depois eu vou inverter o círculo, então tudo bem, se esse pra fora for meio subjetivo agora. Troca a posição. A mesma coisa para o outro lado. Tchau. 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 Muito bem. Muito bem, agora a última série da aula, faltam 8 minutos para a aula, agora vou mostrar o que vocês vão fazer. Se a gente vai precisar de espaço, sempre as costas em chão, vou sentar assim com uma patinha, um step né, vou fazer o step mesmo e vou deitar. Vou deixar assim a bacia relaxar sobre esses arranjos. Respira, relaxa. Vamos deixar a nossa perna direita lá para o alto. A mão das mãos no chão, sempre que eu rodo a bacia, eu vou fazer esse arranjo, eu vou levar a perna lá na lateral, lá à frente e subo lateral, frente e a gente sobe. Então, vamos lá. O outro lado, a perna, lateral, lá na frente e subo lateral, lá na frente e subo. O outro lado, a perna, lateral, lá na frente e subo 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 lateral. A gente vai fazer assim, pega o chão pelo dedão, outro gerbinho pra você. E a gente vai fazendo esse processo. Se escorregar o arranjo, você traz de volta, tá bom? A gente vai se adaptando. Coloque a mão abaixo do seu umbigo e aperte pra você ver como essa área fica tonificada. Até a região da bexiga. Isso é muito importante. Previm uma série de problemas. Até a repetição de cistite, né? Por causa da bexiga que vai ficando neurogênica. Com o próprio a gente vai ficando mais velho. Então, sempre tem que cuidar dessa área. Aí a gente vai precisar de esticar a perna lá na frente. Uma bem, outra bem. Não toca mais o chão, mas ela passa a frente. Não toca mais o chão. Excelente. Então, a gente vai agora para a última postura da abana. Tornozelo direito sobre a coxa esquerda. E a gente vem fazendo o joelho lá da frente. Se você sentir que esse arranjo saiu, você sentir que esse arranjo não tem problema. Você faz as adaptações que forem necessárias. Cinta o alto das costas no chão. Manteiga. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. a medida de trocar a posição das pernas. Obrigado. 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 Doctoralmente nós vamos fazer respirações mais profundas. Vamos mexendo os dedos das mãos dos fés com calma, sem pressa. A gente vai desvirando de um ladinho. na verdade passa uma porção de manhã também na cama você deve fazer isso